Olá, amiguinhos! Hoje estou de loira para merecer a minha ídola, Selene Dion, que brilhou na abertura, lá na cerimônia das Olimpíadas. Se o azul do céu escurecer e a alegria na terra fenecer, não importa, querido, viverei do nosso amor. Quando, enfim, a vida terminar e de um sonho nada mais restar, no milagre supremo Deus fará no céu te encontrar. Deus fará, Deus fará no céu te encontrar. Beijos, Selene. Te amo, minha ídola. Tchau!